É noite O nome do mês está voltando Eu não consigo parar de pensar por si E na tentativa eu passo um tempo lendo Meu batimento cardíaco, meu sovaco, diria Eu estou viva Viva Mas estou tentando parar de beber, de fumar e de me apaixonar Mas estou tentando parar de beber, de fumar e de me apaixonar Eu estou tentando parar de beber 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 Ou talvez Eu estou tentando parar de beber Eu estou tentando parar de beber Se quiser Vamos Obrigado.